Firmando Colamos os aumentos Um em cada um com cola quente Pra não ter que jogar tudo ao mesmo tempo Tem que medir a altura pra ver se não vai dar problema aqui na hora de fechar Tira um pouquinho da Do gás aqui Do líquido A tarraxa com vontade Você vê que não tá encostando na gás Na hora de encostar Já começou a reação A hora de encostar A hora de encostar